Às vezes você tá num trabalho igual eu, vim da área de hemoterapia, que eu amava, também eu entrava no hospital, casa de saúde aqui de Santos, eu entrava na casa de saúde, e eu ficava até tarde, eu não via a hora passar, porque eu amava, mas chegou uma hora que aquilo começou a me cansar e deixou de ser terapêutico, passou a ser um sacrifício fazer tudo aquilo. Então quando eu fui pra estética, eu encontrei dentro do consultório, dos atendimentos, desse feedback do paciente, dessa evolução do paciente, desse carinho, de ver que o paciente realmente alcançou o resultado que ele tanto desejava, eu vi algo muito terapêutico. Então eu amo estar em consultório. Eu sou suspeito pra falar também, eu acho que é como a doutora falou, é uma terapia, né? Quando você tem um paciente que concretizou o sonho dele, é perfeito. Por isso que eu sempre falo, procedimento tem preço, mas devolver autoestima pro paciente não tem preço.